Fala galera do Van Life Real, tudo bem com vocês? E estamos indo embora de Maresias, desse lugar maravilhoso que a gente adora. Passamos dias maravilhosos aqui no Camping Hostel da Malu. Tom Gareiro curtiu muito. Vamos pegar a estrada, é? Nós vamos? Carolzinha! Tomando seu shake. Muitas pessoas nos perguntaram como é que a gente faz o shake, quais são as receitas. Tem muita receita aqui no canal do Van Life Real. O que foi? Tu também já fez receita, né? Tem muita receita aqui no canal do Van Life Real que são um sucesso. A gente vai colocar as receitas para vocês. Também vai ter receita no meu canal do João Halber no YouTube. Vai ter várias receitas, então bora se inscrever lá. Tem o canal da Carolzinha com os que estão tomando aí o seu shake. E olha lá, é linda essa guria. Bom, gente, dia de organização e pegar a estrada. Então a casa, ela acaba ficando daquele jeito. A gente lavou uma roupa aqui no hostel. E aí agora eu vou começar a organizar as pranchas, organizar todo o equipamento de pesca, fazer toda a organização. Olha o Tom Gareiro. Ei, 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 casinha. Já expliquei para vocês, né? Essa história vocês já sabem. Eu vou começar... Não, está me escutando. Tom Gareiro, casinha. Ei, look, casinha. Vamos para a casinha agora. Vamos para a casinha agora. Mas, gente, olha só. Tom Gareiro, ó. Tom Gareiro, Tom Gareiro, Tom Gareiro. Casinha. Vamos, filho. Isso, muito bom. Filho, o pai está... Tá? Fica aí um pouquinho. Fica aí um pouquinho. Isso. Mas já vamos ir passear. Calma. Sossega o teu coração. A gente está em modo organização agora. A gente tem bastante coisa para fazer. Marzinho. Quer? Olha aqui. Isso. Meu pai mandou ensinar a pata. Dá a pata. Isso. Tu vai cair. Tá, não é para tu sair como eu estava falando para vocês. Então, a gente vai organizar. Vamos pegar a estrada. Vamos dormir na praia. Vamos ir para outro lugar. A gente ainda não sabe. Porque a gente nunca sabe qual é o lugar que a gente vai. Esse é o Camping Hostel da Malu. Como vocês já viram em vários vídeos nossos. Estava cheio no final de semana. Tinha alta galera de sampa. Tinha a galera do rio. Tinha uma galera de fora. Todo mundo que passa fica aqui. Porque é um dos únicos pontos. Ou se não, única casa que tem frente para o mar. Com vista para o mar, gente. O resto é tudo apartamentos. Tudo na beira da praia. Tu não consegue ter acesso. Pessoa que está deste lado da rua. 200 metros da praia. É maravilhoso. Então, assim, galera. Lá a cozinha. Lá os banheiros. Ali tem uma cozinha também. Que é coberta. Aqui a parte do hostel. Ah, né galera. Cheio de prancha. Good vibes. Só energia boa. Só coisa boa. Então, vou começar a organizar as coisas. E vamos para a estrada. Por quê? Carolzinha. Partiu. Ela está... Ei, 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 ei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a pose, gente. Olha a pose desse pastor. Carolzinha acordando, né, Marzinho? Olha o brinquedo. Olha o brinquedo. Mostra para o pessoal. Mostra para o pessoal esse brinquedo. Dá aqui esse brinquedo. É a mula sem cabeça. Dá aqui esse brinquedo. Dá aqui. Aqui esse brinquedo. E esse brinquedo aí, tu vai falar quem é que te deu esse brinquedo? Tu vai falar? Gente, as pessoas perguntam sobre o nosso apoia-se. E o nosso apoia-se é isso. É o apoia-se do Tom Gariro. As pessoas dão brinquedos para o Tom Gariro se divertir e tudo mais, né? Dá aqui para mim. Solta. 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 Look. Late. 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 Não. Não é para pegar. Look. Bravo. Oi, já. Bora arrumar as coisas, galera. E lá. Tá bounce rápido. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o lugar. Taraná, que já está aqui, ó. Extremamente adaptada. Tongariira daquele jeito, né, gente? É, daquele jeito. Já coloquei algumas coisas pra secar lá no sol. Meu Deus, gente, ele tá bem doido. Vou ter que tirar as coisas do maleiro. Isso vai ser o próximo vídeo. Ele tocou pra mim. Ai, tu tocou pra mim? Tu tocou pra mim? Eu vou tocar pra ele? Ai, que bravo! Esse cachorro é demais. Também tem coisas que a gente vai mudar, organizar e vocês vão fazer parte disso tudo aqui. Vou mostrar como é que a gente faz a nossa organização quando a gente chega num camping. Como é que eu amarro as coisas pra ninguém passar a se machucar. Tongariira hoje tá bem participativo. Muito participativo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Carolzinha. Olha isso, gente. Olha que cachorro mais brincalhão. Carolzinha lá dentro. Fazendo aquela questão. Tongariira. Se bonito! Bora lá pegar o Marmitex. Bora esperar o gás. Bora continuar arrumando as coisas. Bora ser feliz com o Van Lash. Então, gente, como vocês viram, acabou o gás. Então, eu vou comprar uma marmita. E eu ganhei uma dica super bacana que aqui do outro lado da rua tem... Ai, dá-lhe marmita. Parece que tem três ou quatro opções. Vamos ali ver. Então, ó. Se liga na situação. Marmitex. 18 pila. Peixe, arroz, feijão. Pode ter certeza que isso aqui é um Marmitex pra duas pessoas, ó. Olha aí, amor. E o cheiro tá ótimo. Sim. Aqui, ó. Farofa, feijão, arroz. Arroz. Meu Deus, gente, eu tô salivando. É que às vezes é bom comer um tempero diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Nossa. Sim, né? Faltou o gás. Agora o gás tá vindo de... Praticamente de Ubatuba. Isso... É, Ubatuba. São 22 quilômetros daqui. Depois eu vou explicar melhor pra vocês sobre o gás. Na verdade, eu acho que eu já até expliquei bem sobre o gás. Tem salada, linda? Tem lá. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. Galera, a primeira coisa que eu faço é montar de novo a Sky, né? O que eu faço? Eu coloco no chão, tá? Sempre coloco ela no chão. Dessa vez eu peguei uma madeira aqui, ó. Vocês podem ver bem forte. E aí já preguei. Preguei mesmo, porque eu não tenho parafusadeira pra botar um parafusinho e tal. Vinte e cinco metros de cabo. Dessa vez eu comprei um cabo. Dessa vez eu comprei um cabo valendo e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Muito doido, né? Eu colocava a Sky, o cabo, pelo banco da frente ali e eu tenho uma conexão que vem lá do lado, lá, feita pela montadora, pela aventura, que agora eu conecto direto. Agora eu tenho que pensar se eu boto ali ou boto lá. E eu vou mostrar um aparelhinho pra vocês. Espera aí. Então, esse aqui é o aparelhinho que eu comprei, né? Comprei pelo Mercado Livre. Finder é o nome dele. Eu acho que eu paguei uns 40 reais, tá? O que que acontece? Ele tem um negócio que ele vai do zero ao dez e aí eu conecto um dos cabos aqui, o outro aqui e mais ou menos eu sei o local. Porque o que que eu fiz? Quando a gente mandou botar a antena, que a gente paga um técnico pra ir colocar, eu peguei, ele colocou, eu paguei pra ele, porque eles usam um aparelho que custa 400 reais e aí eu paguei e aí peguei a bússola do celular, coloquei aqui retinho e dei o print da bússola. Então, sempre quando eu tô em algum lugar, o que que eu faço? Eu pego a minha bússola, o print do celular, olho, é ali. E aí eu já mais ou menos sei pra que lado conecto. E fico escutando o barulhinho e Carol fica dentro da Taranac me dando o ok. Bora achar esse sinal. Bora lá! Então, galera, eu defini o lugar que eu vou colocar a antena, né? Eu vou colocar a antena lá que dá uns 20 metros da Taranac. Então, o que que eu faço? Gente, eu tenho aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu descobri, né? Que aqui é... Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Pera aí. Abriu, viu? Deixa eu ver se tá filmando aí pra vocês. Ah, ali, ó. Então, o que que acontece? Aqui é um negócio que eu sempre esqueço o nome, que eu sempre esqueço o nome, né? Mas ele esquenta a água da Taranac. Então, eu tenho esses dois cabos. Esse aqui, eu sei que é o que vai lá. Então, o que que eu faço? Tem um buraquinho também que eu descobri. Ele tá por aí. Mas eu nunca sei como é que ele tá. Não é, meu? Não é. Vou simplificar a minha vida. Tem uma conexão. Aí eu faço essa conexão aqui. Sempre quando tu quer filmar, vai filmar, não funciona, né? Não vai certo, né? Normal. Bem normal. É uma coisa que acontece. Aí a gente conecta aqui, ó. Conectado ali, o que que eu faço? Eu faço o fio, eu passo toda uma passagem legal, ó. Vou passando aqui por cima, vou passando aqui por cima. Por quê? Porque a gente mora num motorhome, a gente vive nos campings e no camping não é só você. São várias outras pessoas. Então, fio assim, ó, solto, não dá pra deixar porque vai passar uma criança, vai passar alguém correndo e pode se machucar. Então, a gente adapta ali e depois faz o sticks e faz toda a presilha certinha. Então, eu defini que vai ser aqui, ó, nesse local, ó. Então, bora lá trazer o negócio e montar aqui. Segura aí. Então, galera, tava um pouquinho fora do sinal ali, mas eu consegui chegar lá, né? Tipo, fui mudando. Por quê? Como eu falei pra vocês, ó. Ó o barulho, tá vendo? Então, eu vou captando esse barulho e vou apertando aqui, né? E outra coisa muito bacana é isso aqui que eu já mostrei pra vocês que faz toda a diferença pra nós. Carol fica lá dentro, me passando o rádio. Amor, conseguimos. Tô com o pessoal do YouTube aí. Alguma coisa pra dizer pra eles? Que legal, gente. Fica feliz com cada coisinha que a gente consegue fazer. Bora celebrar. Se inscreve no nosso canal, deixa um like no comentário. Bom. E, gente, ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades aqui do Van Life Real. Beijo! Até mais. Bora ser feliz com o Van Life Real na estrada. Tchau! Tchau! Tchau!